Agora sim, tudo pronto para a largada, todos alinhados, foi dada a partida para o Tater Sal, Irish 2000, Guinness Stakes 2022, Grupo 1 e Podro de Currá. Malek, lá por fora, ligeiro um correnteiro para Tomic Jones por dentro em segundo, com o X-Ford Native em terceiro, Ivy League correndo em quarto. Bukaro, lá por fora, em 15, Native etral por dentro em sexto, Imperial Fighter pelo centro correndo em sétimo, Duke de Cessa correndo em oitavo, New Energy na última colocação da ponta, o competidor que é o Malek, Malek tem um correnteiro em segundo, corre a Tomic Jones, terceiro, o X-Ford Native em quarto, corre o Ivy League alcançado pelo Native etral por dentro, depois vai correndo Bukaro, mas a ver aqueles Bukaro de vinho aqui por fora, depois Imperial Fighter de Azul Marinho encarnado, depois na sequência, Duke de Cessa, New Energy na última colocação da ponta, Malek se mantendo um correnteiro em segundo, corre o competidor da Tomic Jones em terceiro, corre o X-Ford Native, o Native etral por dentro vai brigando por fora com o Ivy League, mas próximo também o Bukaro, depois Imperial Fight, Duke de Cessa, New Energy, vão pela reta final na ponta, Malek sem cabeça e pescoço avança o X-Ford Native, entanto na primeira colocação vai vencendo também o Ivy League, Ivy League avança para fora, avança Native etral pelo centro todo de azul, fundo baixo tomou a terceira, vai tomando a segunda na ponta, o competidor do X-Ford Native, tem cabeça e pescoço, Native etral avança para fora, Native etral vai dominando, com a venceda aqui por fora, Imperial Fighter voando baixo também o New Energy, mas pelo centro, Native etral ponteira, volta por dentro, o X-Ford Native, na ponta Native etral, o X-Ford Native corre em segundo, vai tomando a segunda, New Energy em terceiro, Imperial Fighter por fora, em quarto, o X-Ford Native cruzando o disco final, primeiro, Native etral, New Energy pelo centro, Imperial Fight, o X-Ford Native por dentro, Duke de Cessa, Bukaro, Ivy League, Malek se atome aqui, Jones, vitória, Native etral, machucar sempre, 3 anos da Grã-Bretanha, Wayser Swing, na Nidlif, Nidlif, por Observatory, criação de Learas de Haspel, propriedade da Godolphin, treinamento de Charlie Pembley, de Joaquim William Buick, de Joaquim William Buick, e aí Obrigado.